Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Preciso seguir minha vida, assim como você deve seguir a sua. Você se formar esse ano e logo não precisará de um colega de quarto também. Então tá dizendo que eu fui descartável pra você até você se formar. Não é isso, seu surtado! Você entendeu o que eu quis dizer. Para de drama, Jimmy! Você já sabia que ia fazer isso há um mês pra ir se programando. Conseguiu respostas do anúncio do seu colega de apartamento? Bom, umas 20 pessoas se candidataram, mas eu convidei apenas algumas pra conversarmos amanhã. Amanhã? Já? Você foi rápido! E preciso ser, né? O dinheiro que ganho não dá pra pagar esse apartamento. E minha melhor amiga tá me trocando mesmo. Hoje acordou com o drama Moldeon, né? Mas falando sério, Hillary, eu sentirei muito a sua falta. Principalmente na hora de comer. Você sabe que eu não sei fazer nenhum miojo direito. Espero que seja muito feliz com o Roger. E espero do fundo do meu coração e mandingas que... E que seja feliz. Vai dar tudo certo, amigo. E seu novo colega será maravilhoso. Maravilhoso é uma palavra muito forte. Bom, acho que eu não tô esquecendo de mais nada. Eu já vou indo. Se cuida, garota. Você também, amigo. Nossa, eu estou de saída, mas parece que você terá novos vizinhos. Espero que não sejam barulhentos. Tchau, amor. A Hillary já se foi. Bom, e agora? Você vai conseguir pagar o aluguel? Boa tarde pra senhora também. Ah, me desculpe se foi rude. Mas é que eu não posso ficar sem o dinheiro do aluguel. Pode ficar tranquila, Dona Emma. Amanhã mesmo tenho entrevista com colegas de apartamento novos. O aluguel estará em dia. Assim espero, querido. E caso precise de um emprego de verdade, tem vaga de porteiro aqui no apartamento. Bom, eu vou indo. Passe bem. Emprego de verdade? Meu estágio de administração, o que é agora? Cada uma. Espero que meu colega novo realmente seja maravilhoso, como a Hillary disse. Pra aguentar meus surtos com essa síndica gaugenta. Às vezes, vou precisar trazer meus amigos, porque temos um grupo kawaii de cosplay. Ah, o quê? Já pensou em pintar essas paredes de preto? O que há de errado com as paredes? Elas têm muita... Vida. Misericórdia. Veja só. Essa é minha netinha, número 5. Ela se chama Isabela. Uma menina cheia de vida. Ela é o amor. Socorro, Deus me ajuda. Tenho que trazer meus clientes pra cá. E em que exatamente você trabalha? Bom, se você me pagar uma hora, você pode descobrir. E essa aqui é a minha filha mais velha. Trabalha lá no colégio, Madre Imaculada. Senhora, vamos falar sobre você. Eu me apresento durante a noite. Tipo, colocar essa parede aqui de preto... Já fica show. Acho que esse apartamento precisa de mais cor. Mas o que tem de errado com essas paredes? Ah, já notei. Você gosta de outra coisinha, né? Tenho umas amigas com surpresinhas também. Que tipo disso? Ah, entendi. Eu sinto em dizer, mas não vai dar certo. Infelizmente não vai dar certo. Infelizmente não. Mas espero que você arrume o colega pra você. Olha, não vai dar certo. E eu posso te ligar mais tarde? Então cara, isso de ligar depois é furada. Ou você fala um não logo, ou me aceita. Eu não gostei de nenhum. Acho que esse colega maravilhoso que a Hillary disse não existe. Ela era única. Bom, eu não tenho muita opção. Ainda uma idosa que ama os netos e um riqueiro que provavelmente vai me dar dor de cabeça, eu ainda o prefiro. Se bem que a idosa provavelmente sabe cozinhar. Hum. Você sabe cozinhar? Tá brincando. Eu sei fazer de tudo na cozinha. Sabe fazer frango assado com batata e ervas? Bom, eu sou vegetariano. Mas nada que uma busca no Google não resolva. Cara, como assim de vegetariano? Você tem cara de ser todo durão. E você quer que vegetariano seja como? Ah, sei lá, mas good vibes, paz e amor. Acho que você julga muito. Eu não julgo. Apenas tiro conclusões pré-estabelecidas na minha cabeça. Puts. Mas então, qual sua resposta? Bom, pra morar aqui tem algumas regras. Você precisa pagar um mês de aluguel adiantado e sempre ter os pagamentos em dia. Não fazer bagunça e barulho. Eu não sei fazer comida, ainda você terá que fazer. Não é permitido sons altos depois das 20 horas, animais e festas. A síndica daqui é insuportável. Nós intercalamos os trabalhos domésticos. Eu trabalho no meu quarto. Então, durante esse período, eu preciso de tranquilidade. Nem quando eu morava com meus pais eram tantas regras. Não posso concordar com tudo. Bom, se você não quer, eu vou ligar pra idosa que passou aqui antes de você. Tudo bem, falou. Tá bom, espera. Então... O que você quer? Primeiro de tudo, eu vou te ensinar a cozinhar. Não vou ficar de babá pra você todo dia. Eu vou ensaiar. Vou tocar guitarra. Então vou ter que fazer barulho sim. Se eu não ensaiar, eu não consigo fazer uma boa apresentação. Desde que não seja na hora do meu trabalho e depois das 20 horas. Bom, acho que é apenas isso. Ótimo, Dylan. Você já pode se mudar quando quiser. Amanhã mesmo eu já trago minhas coisas. Mas posso dormir essa noite aqui? Eu fui expulso da casa do meu ex-namorado hoje. Você é gay? Tem algum problema? Caramba, é que não parece. Você e seus julgamentos, né cara? Pelo visto, eu vou ter que aprender muita coisa com você. Bom, você pode dormir aqui sim. Pode ficar à vontade. Dona Emma, já passou duas horas do meu expediente. Eu não posso ficar mais tempo aqui. Na verdade, eu nem deveria estar aqui. A senhora está atrasando todos os meus pagamentos? Eu estou atrasando porque tive que reformar o prédio. Mês passado e o anterior. E o que exatamente a senhora reformou? Eu trabalho aqui tempo suficiente para ver que nada foi mudado. Na verdade, só foi só piorado. Incrível isso. Como se atreve? Você acha que eu faço o quê com esse dinheiro? Eu não sei. Só quero que a senhora se importe um pouco mais comigo. Já que sou o único que está trabalhando aqui. Está bem. Pode ir embora. As câmaras de segurança vão cuidar do trabalho caso aconteça algo. Boa noite. Ei, espera aí. Quem é você? Sou um novo colega de quarto do Jimmy. Então, sou o novo morador do prédio. Interessante. Interessante. Ó, aqui não é permitido drogas, ok? Eu tenho cara de quem usa drogas. Acho que é comum as pessoas daqui julgarem. Não se irrite. Estou apenas alertando. Seja bem-vindo. Eu sou a Emma. Responsável e dona desse prédio. Ah, então você é a Emma. Eu sou o Dila. Bom, melhor eu ir. Esse rapaz não me cheira bem. Eu gostei dele. O que você ainda está fazendo aqui? Me conta. Como é seu novo colega de quarto? Ele é maravilhoso como eu previa? Eu não sei se maravilhoso seria a palavra certa. Mas do que conversei hoje, ele é o melhorzinho. Nossa, veio cada figura hoje aqui que eu nem acredito que existe tanta diversificação das pessoas nesse mundo. Pelo menos você já conseguiu alguém, Jimmy. Já se livra da encheção de saco da Emma. Ai, nem me fale, viu? E me fala. Como é seu colega? Ele se chama Dila. Ele trabalha à noite tocando e eu não quero julgar, porque ele diz que eu julgo muitas pessoas. Mas ele me parece uma pessoa ruim, mas pelo visto eu me enganei. Ele sabe cozinhar e até vegetariano a criatura é. Nossa, pelo menos pela barriga ele te conquista, né? E como anda seu primeiro dia com o Roger? Ah, foi bem. Por enquanto suas mandigas não deram certo. Eu quero que vocês se conheçam logo. Podemos marcar em breve, eu preciso realmente conhecê-lo. Ai, precisa mesmo. Descobriu alguma coisa sobre os novos vizinhos? Nossa, eu nem lembrava mais disso. Eu acho que vou lá fingir Demence e ver se realmente eles prestam. O Dilan disse que você julga muitas pessoas. E olha, eu estou começando a concordar. Ei, eu não estou julgando ninguém. Apenas vendo os fatos da minha imaginação. Sei. Eu vou indo, garoto. Se cuida. E olha, eu não estou julgando. Oi, boa noite. Olá. Seja... Ou sejam bem-vindos. Espero que gostem daqui. Eu estou logo ao lado. Precisando de alguma coisa, podem me chamar. Ah, que fase de educação minha. Eu me chamo Lucas. Eu sou o Jimmy. Eu agradeço imensamente. Meu primo já está dormindo, senão eu te apresentaria. Você mora aqui há muito tempo? Quatro anos. Então, vocês são primos? Somos sim. Inclusive, eu tenho que levá-lo ao médico. Ele não está enxergando nada, esse ceguinho. Nossa, e você dá risada? Ah, não se preocupa. Ele já está acostumado com as minhas brincadeiras. Bom, eu já vou indo. Eu só vim conhecê-los mesmo. Foi um prazer, Jimmy. Ai, Deus me defenda que eu me estranho. Prazer até que... Ai, não. Não vou julgar ninguém. Misericórdia, será que ele estava atrás da porta ouvindo? Ai, meu Deus. Pizza? Ai, eu já estava com fome mesmo. Eu já estava com fome mesmo. Bom, isso aqui será o seu quarto. Não tem muita coisa, mas aos poucos você pode deixar do seu jeito. Está perfeito. Bom, eu acho que já vou dormir. Qualquer coisa, você pode me chamar. Eu só vou terminar os relatórios da faculdade e já vou também. Boa noite. E obrigado. Boa noite. Eu consegui enganar ele. Foi fácil. Eu realmente achei que seria mais difícil. Mas não imaginei que seria na velocidade de um míssil. A polícia vai bater aí logo, logo. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal